Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje, meninas, vai ser um vlog que eu sei que vocês gostam, então vou gravar sempre aqui pra vocês. Tô me arrumando aqui porque daqui a pouquinho eu vou pro shopping. Já até coloquei o lookinho, já já mostro pra vocês, mas antes eu tenho que finalizar essa maquiagem aqui. Gente, tá saindo as espinhas aqui no meu rosto, que eu não sei o que que é isso, tá? Essas espinhas estão me perseguindo, pela misericórdia. Mas enfim, meninas, vou compartilhar um pouco do meu dia aqui com vocês. Ai, gente, tem que tomar café ainda da manhã. Não sei vocês, mas eu já acordo com fome. Depois que eu comecei a fazer academia, eu já acordo varada de fome. Então eu sempre tomo café antes de malhar e quando eu chego eu tomo outro café de novo. Mas hoje eu não fui na academia, tá? Eu vou na academia de segunda a sexta. Então hoje eu não fui, porque hoje é sábado, né? Então eu não fui na academia. Mas enfim, minha gente, tô me arrumando aqui. Já me arrumei praticamente, né? Já vou aproveitar e mostrar esse look de uma vez pra vocês. E depois eu tomo meu café e depois partiu o shopping. Meninas, vou mostrar o lookinho aqui do dia pra vocês. Olhem só esse look que eu montei, minha gente. Eu sei que muitos de vocês não gostam da modelagem dessa calça, mas eu amo, gente. Uma calça pantacor. E olha só como essa é linda. Essa daqui, ela é da Marisa. Ela tem esses distróides aqui no joelho. E calça pantacor é essa, assim, que é mais curta, tá vendo, gente? Aqui na perna ela é mais larga, cintura alta. Daí eu coloquei com essa blusinha, já que é shopping, que faz frio. Deixa eu pôr essa bolsa aqui, que ela tá me agoniando. Pronto. Já que no shopping faz frio e tal, aí eu coloquei uma blusinha, um cropped, né? Na verdade, manga longa. Tenho que dar uma ajeitada nele aqui ainda. Olha só como ele é lindo. Ele é todo na lese, tá vendo? Daí aqui na frente ele fica torcidinho, os botões azuisinhos. Olha só como ele é bonito. Como no shopping faz aquele friozinho, né? Eu quis colocar uma blusinha manga longa. Mas essa blusa aqui é bem fresquinha, tá? E aqui tá um calor danado, minha gente. Ó, aqui eu ia colocar um cinto. Só que o cinto que eu coloquei ficou muito estimativo. Então, às vezes, minha gente, o menos é mais. Então, o que eu fiz? Tirei o cinto. Eu acho que ficou muito mais bonito, assim, sem o cinto. Nos pés, vou usar essa sandália branca aqui. Tem que fechar ela ainda, mas quando eu estiver saindo mesmo, eu fecho. De acessórios, coloquei apenas esse brinquinho aqui, da Cruz. Meu colarzinho de Nossa Senhora. E como o look tá todo claro, eu quis colocar o calçado e a bolsa clara. Então, coloquei essa bolsa aqui. Ela não chega a ser branca, mas ela é bem clarinha, tá vendo? Combina aí com a sandália. E combina com a cor da blusa, que é um azul bem clarinho. O que vocês acharam desse look? Ai, gente, eu amei. O que vocês acharam desse look? 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 Meninos, e olhem só, cheguei aqui na Rene e tem liquidação. Gente, vou mostrar essa parte aqui pra vocês, que tem vários shorts. Eu sou uma pessoa que eu amo shorts, principalmente nessa vibe assim, mais arrumadinha, de alfaiataria. Esse daqui tá muito bonito, o material dele é um linho, e gente, ele tem os bordados, tá? Não é pintado, não é bordado. Eu amo quando é bordado, porque dá enriquecida mais na peça, deixa a peça mais delicada. O comprimento é um comprimento é um comprimento mais curto, deixa eu dar uma focada aqui, tá vendo o bordado, gente? Gente, lindíssimo. O valor tá R$159,99, mas eu acho que esse valor aqui tá errado, tá? Porque, né, tá na área da promoção, não seria esse preço. E não tem outro igual pra eu poder olhar pra vocês. Mas, enfim, gente, achei lindíssimo. Uma peça, assim, super mega arrumada. Amei. Esse outro aqui, minha gente, já é um short também. Acho lindo essa estampa, e olha só, gente, esse botão que fofo. Todo de coração, né, cheio de pedras. Ele tem umas pregas aqui na frente, bolsos atrás. Parece que ele veste muito bem. Olha só, amei a cor dele. A estampa Vichy, né? É uma estampa aí atemporal, tem bolsos aqui na frente, tem umas pregas também. Muito bonito, gostei bastante dele. Cintura alta, sabe? Pois é. É o valor R$139,90. E vai ter short preto também. Olha só como esse tá bonito, né? Tem bolsos aqui, elástico, na cintura, né? Na parte de trás. E esse botão, gente, que botão bonito é esse? Nossa, eu amo os botões da Renner, porque sempre tem um detalhe diferente, sabe? Eu gosto bastante. Mostrar esse outro aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Poderia fazer um vídeo aqui com vocês, né, gente? Pra inspiração de looks com shorts? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu gravo depois. Esse daqui é um short saia, né? Gosto aí da estampa preto com branco. Uma estampa assim mais neutra. Na parte da frente aqui tem essa amarração. Porque é um short saia, na verdade, né? Aí o valor dele é R$139,90 e atrás ele vai ter elástico. Muito bonito também. Às vezes, minha gente, eu não gosto desse elástico, porque me incomoda. Mas enfim, olha só esse short aqui, né? Jeans, que a gente ama. Cintura alta, tem o cinto aí com a fivela em prata. Muito bonito também. Esse outro aqui, gente, eu gosto desse detalhe que ele tem. Que aí fica tipo uns puídos, sabe? A barra toda desfiada, cintura alta. A cor dele é uma cor clarinha. E o valor R$79,90. Ele tem bolsos atrás. É uma peça mais despojada. Mas é uma peça também muito bonita. Ai, gente, esse daqui. Eu acho esse short lindíssimo. Olhem só a estampa dele que fofa. São corações, né? Esse formato aí é mais diferente. Cintura alta, uma pegada mais arrumada. Pelo tecido dele, nesse tecido assim e tal. Dá uma enriquecida mais no short. Deixa o short mais arrumado. Dá pra fazer um lookinho assim mais elegante. Eu achei ele lindíssimo. Ó, tô procurando o valor R$99,90. E vamos ter também aqui, minha gente. Deixa eu ver se eu já mostrei esse. Ah, esse daqui eu já mostrei. Com a fivela, né? Na cor prata. Muito bonito ali também. E vamos dar mais uma olhada aqui. Nessa parte de baixo, gente, tem muito short bonito também. Olha só, esse daqui. Animal print, né? A pessoa que gosta de animal print. O valor dele é R$79,99. Tem bolsas atrás. Vai ter o elástico na cintura. Uma peça de cintura alta. E o legal desse short, gente, que ele fica um pouquinho folgadinho na coxa. Olha só, destruindo a organização da loja. Ele fica mais folgadinho na coxa, que deixa o look assim mais arrumado, sabe? Esse daqui tem o cinto aí no formato de coração. Muito bonito também. Na cor preta. Achei bem interessante essa modelagem. Esse outro aqui, gente, olha só que bonito. Ó, a lateral dele, né? Tem essa listra. A fivela dele no prata. E o material do cinto é o mesmo material do short. Muito bonito esse short, tá? Colocar com a blusa, manga longa, gola alta. Nossa, fica estiloso demais. Esse daqui, minha gente, vou mostrar pra vocês. Muito bonito também. Todos eu tô falando que é muito bonito, né, minha gente? Mas são muito bonitos mesmo. A Reni sempre arrasa nas roupas, né, gente? Esse daqui, R$79,90. Eu gostei da estampa dele, cores mais claras. Tem o cinto. Eu amo peça que já vem com cinto. Eu acho que deixa o look mais estiloso. E também dá pra gente usar com outras roupas, né, o cinto. Esse daqui, rosa, tá lindíssimo. Também vem com cinto. E a fivela dele é uma fivela encapada. O valor é R$99,90. Nessa pegada, toda alfaiataria. Tem bolsos na frente aqui, né? É uma peça que veste muito bem. Uma peça muito arrumada. A maioria das peças, gente, não tem meu tamanho. Vocês acreditam? As peças que eu fico mais apaixonada não tem o meu tamanho. Esse short aqui tá muito bonito também. Gosto que vem com essa faixa, né, pra gente marcar a cintura. O valor R$139,90. Meninas, já estou aqui em casa. Já estou aqui me maquiando novamente. Na verdade, tô retocando essa maquiagem aqui, né? Já tomei banho, então tô retocando a make. E tava aqui, gente, pensando, né? Eu tenho que falar com as meninas de alguns produtos que eu tô usando no meu cabelo. Gente, que salvou o meu cabelo. Nossa, vocês não têm noção. São produtos, assim, profissionais, né? Que super vale a pena investir. Você não tá gastando, gente. Vocês estão investindo quando compram um produto desse. Meu cabelo caía muito. E às vezes a gente acha, ai, tá faltando vitamina. Vai lá, compra remédio de uma vitamina, alimentação. Faz isso, faz aquilo. E o cabelo continuava caindo, gente. Foi só eu começar a usar os produtos que o cabelo já começou a parar de cair. Gente, nossa. Vou começar mostrando pra vocês aqui as máscaras que eu estou usando. Tô usando essa daqui da Vela. Ó, profissional. Olha só. Gente, o tanto que isso aqui é cheiroso. Ó, e a consistência dessa... Nossa, isso aqui, vocês não têm noção. Muito cheiroso e muito consistente. Essa daqui, essas três máscaras que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei no site da Renner. Porque lá tem a seção de beleza. Pois é, eu comprei no site da Renner porque eu gosto de aplicar cupom de desconto. Então, a gente paga mais barato. Essa daqui é uma máscara de nutrição profunda. Eu comprei as três máscaras, né? Comprei a de nutrição do cronograma capilar, né? Comprei a de nutrição. Daí, comprei essa daqui. Essa daqui, eu acho que ela é de... Eu até esqueci, gente. Mas ela é super cheirosa também. Olha só isso aqui. É nutrição, hidratação e a outra eu esqueci o nome. Essa daqui é esse nome que eu esqueci, tá? Cabeça é ruim mesmo, gente. Esqueci de tudo. Mas, enfim, ela é maravilhosa, cheirosa, super consistente. E deixa o cabelo macio e deixa o cabelo no brilho maravilhoso. Essa outra aqui já é de hidratação. Muito boa também. O cheiro delas é incrível, gente. Amo, amo, amo. Valeu cada centavo que eu paguei. Se eu pudesse dar um conselho pra vida de vocês. Invistam em vocês mesmo, tá? Compre produtos, assim, bons pra cuidar do cabelo e pra pele. Porque o resultado é incrível. Daí, como eu seco o meu cabelo depois que eu lavo, né? Eu uso esse produtinho aqui. Que é o Levin. Olha só. Da Kerastase. Comprei esse daqui da Kerastase. E, gente, a máscara, por ser... Eu comprei a de 500ml. E a consistência dela é muito grossa. Então, dá pra usar muitas e muitas vezes, né? Dá pra fazer várias aplicações. Esse daqui é da Kerastase. E eu também, gente, comprei esse produto aqui da Trans. Que é o shampoo. Eu comprei o shampoo e o condicionador. Só que o condicionador, gente, tá lá na área de serviço. Eu fiquei com preguiça de pegar pra vir mostrar pra vocês. Mas é da mesma linha, tá? O shampoo e o condicionador. Que é da linha Equilibrium. Né? Que é pra quem tem cabelo oleoso. Isso aqui é vida, gente. Meu cabelo nunca mais ficou oleoso. Eu ficava assim... Eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não. Então, eu lavava hoje. Amanhã já tava oleoso. E hoje em dia isso não acontece mais, gente. Isso aqui é maravilhoso. Perfeito. E o creme hidrata super. Porque, às vezes, o cabelo da gente é oleoso aqui na raiz. Nas pontas fica seco, sabe? Então, essa linha Equilibrium, ela ajuda nisso aí. Ela tira a oleosidade da raiz e deixa as pontas aí bem hidratadas. Então, esse daqui eu tenho o creme e shampoo que é maravilhoso. Super indico pra vocês. E também, gente, esse daqui já acabou. Mas ele é maravilhoso. Eu vim mostrar pra vocês que é um produto bom. Que vale a pena investir, né? Ele é da L'Oreal. Da linha Profissional também. E ele é pra queda de cabelo, tá? Ele tem B6 e biotina. Ele é anti-quebra. Pra cabelos que estão quebradiços e tal. E fragilizados. Ele é um excelente produtinho, tá? E um produtinho que eu tô amando. Que ganhou meu coração, assim, gente. Foi esse óleo aqui. Ai, gente. Isso aqui é perfeito. Isso aqui dá pra você fazer umaectação. Você passa... Meu cabelo é oleoso, sabe? Eu tinha receio de usar óleo. Por quê, né? O cabelo já é oleoso. Se eu uso óleo, não fica prestando. Daí eu comecei a usar isso aqui, minha gente. Nossa! O cabelo fica com aquele aspecto de hidratado. E não fica pesado, sabe? E além de tudo, ele é muito cheiroso. Então, esses produtos aqui. Vocês têm aí o cabelo oleoso. Vocês vão amar todos esses daqui, tá? Que vai cuidar bem do cabelo de vocês. Esse shampoo, principalmente aqui, vai cuidar muito da raiz aí. Vai deixar super limpinha. E esse... Olha, gente. Nossa, isso aqui... Ó. Isso aqui é vida. Compra isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. São produtos meio carinhos assim, sabe? Mas são produtos que vale a pena a gente investir. Ai, gente. Agora eu vou dar uma retocada nessa maquiagem. Vou passar um pouco mais de base aqui de pó. E vou colocar o lookinho que eu vou sair agora à noite com um amigo, né? Então, a gente vai sair com o barrazinho. Então, eu só vou dar uma retocada nessa make, coloco o look e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Meninas, mostrar o lookinho que eu vou sair agora à noite aqui pra vocês. Minha gente, eu coloquei uma blusa preta, mas eu tava olhando aqui. Eu não sei se o preto fica muito bonito em mim. Eu acho que deixa a minha expressão assim mais fechada. Não sei. Mas, enfim. Vamos lá pro look. Coloquei... Tô indo pro barzinho, né? Daí eu coloquei essa blusa aqui transparente. Ela é manga longa. Ela nessa região aqui também é transparente. Daí eu coloquei uma regatinha preta por baixo, né? E joguei ela aqui por cima. Eu acho lindo essa renda. Essa daqui, gente, eu acho que é da loja Rene. Só que tem tempo que eu tenho ela. Daí na parte de baixo eu coloquei um short. Tá calou? Então, eu quis colocar o short com a peça assim transparente por cima. Poderia ter colocado um cropped, sabe? Aqueles pra ficar mais sensual. Poderia. Só que o short é curto. Então, eu quis colocar uma blusinha aqui na parte de cima pra ficar mais fechadinho mesmo. Daí, eu coloquei esse short vermelho. Gosto dele que ele tem esses bolsos que é mais diferente. Tem o cinto encapado também, né? Olha só. Nos pés, coloquei aqui esse escarpão que é lindo. Lindíssimo. O salto dele é bem alto, bico fino. E ele é preto e tem essas taxas, né? Então, a única peça colorida aqui é o short. E o resto aqui eu coloquei na cor preta, né? Bolsa também. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Essa menorzinha preta que super combina aqui com o look. E de acessórios coloquei esse brinco aqui dourado. Que eu acho que fica lindo. O dourado com o preto. Mas também com prata ficaria bonito. Mas o dourado fica mais bonito com o meu tom de pele. Então, coloquei o dourado. E esse aqui é o lookinho, gente. O que vocês acharam? Eu gostei. Tá muito calor aqui, sabe? Na cidade de vocês também tá. Pois é, demais. Daí passei um batonzão vermelhão que eu adoro. De dia ou de noite, gente. Meu batom é sempre vermelho. Já vou aproveitar, minha gente, finalizar esse vlog por aqui. Porque, né? Não vou gravar lá no barzinho, né? Tô saindo com um amigo aí e tal. Não vou gravar lá. Mas já vou finalizar o nosso vlog por aqui. E também, se for gravar mais, gente, o vlog vai ficar muito grande, né? Vlog muito grande. Eu não gosto de postar. Gosto de postar menor, assim. Porque, né? Vocês provavelmente vão assistir todo o seu postar menor. Se eu postar maior, fica enjoativo. E daí a gente acaba não assistindo tudo, né, minha gente? Mas, enfim, minhas lindas. Amei ter compartilhado esse dia aqui com vocês, tá? Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Já deixa muito, muito like nesse vídeo aqui. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no nosso canal, minha gente. Que eu venho cá e gravo pra vocês, tá? O pedido de vocês é uma ordem pra mim. Então, deixa aqui que eu gravo. Amei ter passado esse dia com vocês. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.